Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos preparar sabão líquido caseiro de vinagre. Vamos precisar de 1 litro de óleo de frituras, 200 ml de água, 200 gramas de soda cáustica em escamas, 98% de pureza e uma garrafa de 750 ml de vinagre. Então vamos primeiramente dissolver a soda em 200 ml de água. Já tenho aqui uma bacia, vamos virar o óleo, 1 litro, e assim que a soda se dissolver, nós vamos acrescentá-la ao óleo, usando uma luva, por causa do contato com a soda, para não queimar as luzes. E podemos ir batendo, usando uma colher de pau, ou então usando um mixer que é bem mais rápido, ou uma batedeira. Começou a espumar, já podemos acrescentar o vinagre. E continuar batendo, né? Vamos colocar uma garrafa. Começou a espumar. Agora, nós vamos acrescentar 2 litros de água, em temperatura ambiente. Olha como já está ficando até duro. Vamos colocar água. 2 litros. Olha que sabão bom que está ficando. Ficou nesse ponto. Que parece que está até talhado, né? Mas não estragou. Nós vamos deixar em repouso durante, no mínimo, umas 3 horas. Ou pode deixar de um dia para o outro. Vamos tampar e reservar. Passaram algumas horas. Olha como está o sabão. Agora, nós vamos acrescentar 2 litros de água fervente. 2 litros. E vamos bater. Até dissolver todos esses pedacinhos. Veja como está espumante o nosso sabão. Olha que maravilha. Quanto mais bate, mais espuma vai juntando. Maravilhoso. Sabão líquido. Agora, nós vamos virar esse sabão em um balde. Fica melhor para eu bater. No balde dá para a gente bater usando um pedaço de madeira. Vamos acrescentar 1 litro de álcool. Continuar batendo. Continuar batendo. Nossa, está espumando demais. Vou deixar essa espuma abaixar. Para depois a gente voltar. Aí, a espuma já abaixou. E o álcool, ele corta essa nata do sabão. Aqui, agora só tem esse pouquinho aqui, ó. Aí, vamos aguardar que termine todinho. Toda essa nata, esse coalho, né? Que parece um coalho. No sabão. Vamos aguardar que termine todinho. Veja como uma espuma no nosso sabão. Agora, chegou o momento de acrescentarmos mais 2 litros de água, temperatura ambiente. E vamos batendo e agora acrescentar água até a textura desejada. A medida que a gente vai misturando água, a gente vai batendo mais e mais o sabão. Quanto mais bater, mais a consistência aumenta. Pessoal, a textura dele. Olha que sabão maravilhoso. Sabão de vinagre. Pode misturar mais água, olha. Como ele está grosso. Olha que maravilha. Olha a cor desse sabão. Pode misturar mais água. Muito grosso. Pessoal, nós viramos o nosso sabão aqui na bacia. Aqui é melhor para a gente ver o resultado. Olha que maravilha. Olha que maravilha de sabão. Se vocês quiserem, pode deixar nessa textura. Que também, com o passar dos dias, ele pode engrossar mais um pouco. E ficar transparente, mais transparente. Porém, se quiserem, podem acrescentar mais uns 10 litros de água. Olha que maravilha. Isso vai a gosto de cada um. Então, pessoal. É isso aí. Fica mais essa receita de um sabão caseiro de vinagre para o nosso canal. E até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.